Agora vamos falar de entidade fraca. O que é entidade fraca? Uma entidade fraca, toda vez que eu quero criar uma entidade, e ela é subordinada, ou a existência dela depende da existência da entidade que a gente vai chamar, a entidade que, forte, eu não lembro se o nome é forte, mas entidade de identificação ou proprietária. Então, na verdade, uma forma de entender a entidade fraca é muito parecida com o que a gente mostrou na aula passada, quando eu falei sobre esse relacionamento e o MR. Então, esse relacionamento e o MR, eu não sei se vocês lembram, que eu falei que é assim, o capítulo, ele só existe se existir um livro. Então, é uma relação existencial. No entidade de relacionamento, você tem uma relação que a gente pode entender que se comporta de forma equivalente, mas não necessariamente é uma agregação. Então, veja só, o comportamento é semelhante, por quê? A entidade fraca, ela só existe se a entidade proprietária existir. Certo? Então, por exemplo, um livro tem exemplares. Certo? Se um livro deixa de existir, os exemplares deixam de existir. Certo? Um livro tem capítulos. Certo? Se um livro deixa de existir, os capítulos deixam de existir. Certo? Então, essa entidade só existe se existir a entidade forte. Certo? Ela é chamada de... Não, é uma entidade forte, não é uma entidade proprietária. Ela é chamada de entidade fraca. E aí, como é que funciona ela? Ela é colocada com uma dupla borda, uma borda dupla, para dizer que ela é fraca, e o relacionamento dela é colocado com uma dupla borda. Mas por que, se ela já é colocada com uma dupla borda, por que o relacionamento dela também vai com uma dupla borda? Certo? É porque uma entidade fraca, ela pode se relacionar com mais de uma entidade. Ela não precisa se relacionar só com a proprietária. Ela pode se relacionar com outras entidades. Por exemplo, uma pessoa pode comprar um exemplar. Certo? Mas só uma delas é a proprietária. Tudo bem? Como só uma delas é a proprietária, você tem que dizer pelo relacionamento dobrado ali, quem é que é a proprietária dela. Tudo bem? Então, a entidade de identificação ou proprietária, depois ela tem relacionamento de identificação e ela é uma entidade fraca. Certo? Por que que isso não é a mesma coisa que uma agregação? Certo? Por que que isso não é a mesma coisa que uma agregação? Eu vou mostrar. Um exemplo que se usa muito, certo? É o exemplo de, por exemplo, eu criar aqui. Eu não sei porque ele usa como padrão azul e não branco, sabia? Mas vamos supor que eu tenha um funcionário. Certo? Que é o funcionário de uma empresa. Certo? E eu tenho uma entidade aqui chamada dependente. que é o dependente desse funcionário da empresa. Está certo? Bom. Eu posso interpretar esse dependente como sendo uma entidade fraca? Não é? Eu achei que eu conseguiria fazer dobrado aqui, mas eu não sei se eu consigo. Eu não estou vendo dobrado. Então eu vou ter que fazer dobrado na faca, né? Eu posso interpretar esse cara como sendo uma entidade fraca? Eu vou jogar esse cara para trás. Eu vou dizer que ele é branco. Bom. Essa entidade fraca não ficou muito convencional porque está muito larga essa bola. Mas eu posso dizer que dependente é uma entidade fraca? O que vocês acham? Eu posso dizer em uma empresa que um dependente só existe se existir o funcionário? Oi, vocês estão realmente em lugar, hein? E aí? Posso ou não posso? Então eu posso dizer que isso aqui é uma entidade fraca, certo? A entidade é fraca, mas isso não é uma agregação, tá? Ah, professor, mas será que eu não podia dizer que um funcionário agrega dependentes, por exemplo? Olha, tem gente que não percebe, não presta atenção, mas vocês tem que tomar cuidado para não querer agregar tudo nessa vida, certo? No final você pode começar a dizer assim, ah, uma empresa agrega funcionário, não sei o que, agrega não sei o que, mas vocês tem que usar agregação quando fizer sentido semanticamente, certo? Por exemplo, faz sentido dizer que um funcionário agrega dependentes, não faz nenhum sentido, certo? Por exemplo, um capítulo pode ser considerado uma parte de um livro? Isso é uma questão de interpretação, você pode achar que não, depende muito do contexto, mas você pode imaginar que uma estante é um agregador de livros, né? Porque você tem vários livros e aqueles livros estão dentro daquela estante, certo? Mas aí, você vai dizer assim, mas aí, André, eu vou botar tudo agregando tudo, né? Mas nem sempre, por exemplo, um produto agrega vendas, por exemplo? Não, eu acho que semanticamente o produto não agrega vendas. Existe uma relação de venda com o produto, mas não é uma agregação. Então, no fundo, no fundo, assim, se você não tomar cuidado, você vai querer agregar tudo. E, às vezes, as pessoas também querem transformar tudo em entidade fraca, tá certo? Ah, se o produto não existir, não existe a venda. Então, a venda é uma entidade fraca. A minha sugestão é não façam isso, que é assim, você vai acabar descobrindo que tudo depende de tudo e vai ficar quase tudo fraco, tá certo? A gente usa isso de uma forma com muita parcimônia. Só em alguns casos muito específicos, que a gente quer deixar muito enfatizado, que aquele elemento tem essa forte dependência, tá certo? Mas, no mundo real, tudo depende de tudo. Então, se você não tomar cuidado, você vai enfraquecer tudo, tá certo? E não é esse o propósito da entidade fraca. A entidade fraca é usada em casos muito específicos, tá certo? E que você quer chamar a atenção de que aquele negócio existencialmente depende de uma outra coisa, tá certo? Tudo bem? Tem muita coisa que a gente vai ter que existar na prática, assim, que não dá pra eu ficar falando muito e... Tá? Bom, então, a gente... Além disso, agora... Deixa eu falar uma coisa aqui, quando eu falei de entidade fraca. Quando eu faço uma entidade fraca, eu esqueci de falar... Aquela chave que eu tô mostrando ali, que é a sequência, tá certo? Você tá vendo que ela tá pontilhada? Tá vendo? Significa que ela é dependente da chave ISBN. Por quê? Um exemplar de um livro, ele não existe se não existir o livro, concorda? Então, o que a gente faz é o seguinte, a gente não coloca lá no exemplar o ISBN. Porque subintende-se que o exemplar, ele vai receber a chave da entidade proprietária. E é por isso que ela é chamada de entidade de identificação, né? Então, pelo relacionamento forte ou fraco, subintende-se que o exemplar recebe o ISBN. Só que o ISBN só não é suficiente pra identificar unicamente todos os exemplares. Porque do mesmo ISBN vão ter vários exemplares. Então, você tem que colocar o atributo complementar, que é o número de sequência. Tá certo? E a gente bota ele pontilhado pra você entender que ele é complementar. Ele complementa o atributo que ele recebeu do livro. Tudo bem? Bom. Tchau. Tchau.